Está confirmado, a Fiat vai lançar o seu primeiro SUV fabricado no Brasil. Chamado de Projeto 363, o SUV da Fiat vai ser fabricado em Betim e a informação foi confirmada ontem durante a edição do Big Brother Brasil. Neste vídeo eu vou te contar como que vai ser esse SUV, também qual motor ele vai usar. Já vou dar um spoiler, o motor é turbo. Também vamos falar de câmbio, ele vai ter câmbio automático ou câmbio manual. E a cabine dele, como vai ser o interior, o acabamento, quais recursos de tecnologia e conectividade o novo SUV da Fiat vai ter. E claro, o que todo mundo quer saber, quanto que vai custar esse novo utilitário esportivo. Primeiro eu te tenho que falar de design. Você está reconhecendo algumas linhas familiares nesse SUV no Projeto 363? Você está certo, ele usa a plataforma MP1. A plataforma é como se fosse a arquitetura, o esqueleto do carro. A MP1 é a mesma plataforma do Fiat Argo. Por isso, ao analisar o SUV, a gente percebe um pouco do trekking. Sabe aquela versão meio aventureira do Argo? É por aí o caminho do novo SUV, do Projeto 363. Tanto que as informações que estão circulando dos carros flagrados, é isso aí. O novo SUV já está rodando disfarçado pelo Brasil. Mostram que ele vai ter as mesmas portas e o mesmo teto do Fiat Argo. Também o mesmo para-brisa. Se a gente lembrar bem, quem é inscrito aqui no canal, estou na pista, já sabia disso. Então, se inscreve aqui para você não perder nenhuma informação do novo SUV da Fiat e de outros SUVs. Saiba você que eu já acelerei o novo Corolla Cross. É isso aí, eu não podia nem contar para vocês isso. Logo mais vai ter vídeo aqui no canal. Então, já se inscreve. Mas voltando ao assunto, essa tática de aproveitar porta, teto, para-brisa, partes de um outro carro menor para fazer um SUV mais estiloso, é o mesmo que a Volkswagen fez com o Nivus. Vocês lembram que a gente mostrou o Nivus aqui, o carro foi um sucesso de vendas em 2020 e é justamente essa receita. Mantém portas, teto, para-brisa, algumas peças do carro menor. O Nivus é baseado no Polo, só que você faz um SUV, um carro mais comprido. Por isso, a estrutura desse novo SUV da Fiat até a parte traseira, no banco traseiro e do porta-malas, é ali que o carro vai crescer para levar com mais conforto o pessoal no banco de trás e poder levar mais bagagem e, lógico, ter o porte de SUV. Analisando a lateral desse SUV, a gente percebe, lógico, que ele vai ser mais altinho com rodas 16 polegadas. As rodas 16 foram os modelos que foram flagrados na rua com roda 16. Então, o SUV vai ser mais altinho e também tem essa moldura preta que vai seguir toda a parte do paralama, parte de baixo, que é um recurso tanto para dar uma cara um pouquinho off-road para o carro e também tirar aquele peso visual, sabe? Se deixar o carro muito grande com a lateral toda e cor da carroceria, branco, preto, fica um carro meio desengonçado se você deixar muita cor da carroceria na lateral. Então, esse recurso, vários SUVs usam para dar um pouco de leveza visual na hora que te ver o carro de lado. Mas antes de mostrar melhor a cabine, como que vai ser a cabine desse SUV e quais recursos ele vai ter, eu preciso te dar um recado. Não importa se você está esperando o SUV da Fiat ou se você já comprou um carro e está com ele aí na garagem. Uma das coisas mais importantes quando a gente tem um carro é o seguro. Você tem que achar o seguro que atende melhor às suas necessidades com a melhor cobertura e que também tenha o melhor atendimento para quando você precisar acionar. Além disso, o seguro tem que ter um preço justo. É por essa razão que o canal Tô Na Pista juntou forças com a Criare Seguros. Então, olha só. Tem esse número do WhatsApp aqui. Tem um link também na descrição. Clica. Fala no WhatsApp com a gente que a gente, o nosso time, vai achar a melhor solução de seguro para você. Com o melhor preço, a melhor cobertura e o melhor atendimento, sem dúvida. E tem mais uma coisa bacana. Depois que o nosso time achar o melhor seguro para você, eu mesmo vou pegar o telefone e te ligar. A gente vai poder falar dos carros, dos lançamentos, tirar dúvida. Vai ser muito legal. Eu quero ligar para você. Então, vai lá no WhatsApp. Fala com o nosso time que a gente vai achar a melhor solução de seguro para você. Com a melhor cobertura, melhor atendimento e o preço justo. Alguns flagras do SUV da Fiat na rua mostram que o carro vai ter o mesmo painel. Vai seguir muito da parte interna que a gente já encontra no Fiat Argo. Então, a gente tem essas três saídas de ar muito características na parte central. Esse volante com essa almofada como se fosse um cubo meio estilizado, meio arredondado. E também esse sistema multimídia que parece que está flutuando no painel. O que dá para garantir é que, como outros carros da Fiat já tem a parte de Android Auto e Apple CarPlay sem fio, é quase que garantia que esse SUV também vai ter a parte de conectividade sem precisar usar o cabo. O que é muito legal, porque a gente tem tantos recursos de conectividade no carro e no celular, mas fica aquele cabo pendurado no painel. Ou, às vezes, você tem que se abaixar para colocar embaixo. Agora não. Você entra e, sem nenhum cabo, você pode conectar com Android Auto e Apple CarPlay. É uma das previsões, porque isso já está, por exemplo, em outros carros da Fiat que já estão na loja. E eu tenho certeza também que esse SUV vai ter chave presencial e aletas para as trocas de marcha atrás do volante. Mas quais vão ser as opções de motor e câmbio para o utilitário esportivo? A Fiat deve disponibilizar duas opções de motor. 1.3 Firefly aspirado, que a gente já conhece, que tem 109 cavalos quando equipa os modelos da Fiat hoje em dia. E a nova família de motores Firefly Turbo. Então, o topo de linha vai ter um 1.0 3 cilindros turbo com cerca de 130 cavalos e ali por volta de 18 kgf de torque. Então, finalmente, a Fiat entrou na corrida dos motores turbo, que juntam eficiência, são mais econômicos e conseguem entregar torque e potência até para um carro grande, um SUV desse tamanho. Mas, claro, desenvolver esses motores e um carro equipado com esse motor, ele é mais caro. Mas a gente vai falar de preço daqui a pouco. A versão 1.3 aspirada com só 109 cavalos deve ter câmbio manual e câmbio CVT. E a versão topo de linha 1.0 Turbo Firefly vai ter só o câmbio CVT. Esse é um câmbio também que vai estrear na Fiat, o câmbio CVT. A Fiat teve câmbios automatizados, depois teve câmbio automático e agora vai para o CVT. Essa nova família de motores Firefly Turbo vai ser feita no Brasil, em Betim, onde fica um dos complexos de fábricas da Fiat. A Fiat fez uma disputa interna e o Brasil ganhou essa fábrica concorrendo com a Ásia. Então, quase que essa fábrica foi parar na Ásia e a gente ia ter que importar esses componentes. Mas não, essa fábrica vai ser feita aqui no Brasil, os motores vão ser feitos aqui no Brasil e faz parte de um investimento que a Fiat anunciou lá atrás, que inclui R$8 bilhões para ir modernizando a sua parte fabril aqui no Brasil. Será que esse SUV vai ser caro? Será que ele vai ter versão PCD, um SUV PCD que está tanto na moda? Se a gente for pegar o Fiat Argo mais caro, ele vai custar ali entre R$80 e R$82 mil, a versão Trek e a versão HGT. Como esse é um carro derivado do Argo, vai ter um motor novo, vai ter uma parte de design nova, vamos tentar pegar o que aconteceu com o Nivus. O Nivus é baseado no Polo e o Polo também tinha versões ali entre R$80 mil e o Nivus foi o andar de cima, R$90 a R$100 mil. Então, se fosse para apostar hoje, esse SUV, uma jogada de marketing da Fiat, eu ia falar que ele partir de R$89 mil. Ele ia custar ali R$89 mil, para a pessoa não ter na cabeça os R$90 mil. E as versões 1.0 devem chegar ali a R$99 mil, principalmente no lançamento. Vamos ver como é que evoluem os preços no Brasil, questão do dólar. Mas eu acho que a questão de marketing, eles vão querer deixar esse carro no começo, pelo menos, abaixo dos R$100 mil. Depois, o que vai acontecer para frente, questão de inflação e tudo mais, e dólar, pode influenciar o preço para cima. Lógico, a gente não está vendo os carros só subirem de preço. Mas eu apostaria isso, que o SUV da Fiat vai custar a partir de R$89 mil, chegando ali perto dos R$100 mil na versão mais completa. E sobre versão PCD, a gente viu que essa semana a legislação mudou, tirou bastante dos benefícios de quem queria comprar carro PCD. Então, talvez seja o começo do fim, será que não vai ter mais carro PCD? Não vai ser mais vantajoso comprar carros PCD? Vocês querem que eu faça um vídeo só sobre compra de carro PCD? Coloca aí nos comentários. E tem mais SUV da Fiat vindo por aí. Tem um SUV Coupé, chamado de Projeto 376, que também deve usar a arquitetura do Argo, mas aí sim, fica uma coisa mais apelativa na questão de design. E tem o Projeto 598, que é o Jeep Compass de sete lugares. Seria ali um carro para concorrer com o Tiguan All Space, sabe? Um carro que levasse sete pessoas, o Compass para sete pessoas. Portanto, se você quer saber tudo de SUVs dos carros que estão saindo, tem dois vídeos aqui que eu tenho certeza que você vai gostar de assistir. Tem a minha carinha aqui para você escrever no Tô Na Pista e o Blitz, que é o meu podcast com o Leandro Alvarez do canal de Carônico Leandro. Quer saber tudo de SUV dos próximos carros da Fiat? Já se inscreve! Valeu! Tchau!